Primeiramente, bom dia. Gente, tô aqui pra falar pros homens um recadinho. Homens, pelo amor de Deus, depilhem o saco. É ruim você ficar com um homem com saco peludo. Aí você vai lá, fica com o homem, beija tudo. Quando vai pro finalmente, o homem levanta as pernas e quer que você chupe. Tá o saco cheio de pelo, que parece que nunca depilou na vida, e ainda quer que você chupe. Você acha um negócio desse? Pelo amor de Deus. Pra que que existe a porra do prestobarba? Ó, depilha a porra desse saco. Porque nós mulheres não somos obrigadas a chupar saco peludo, não. Negócio nojento da porra. Pelo amor de Deus, é o fim, né? Então pronto, tá aqui meu recado pra vocês. Depilhem o saco, tá? Que é muito feio, nojento.